Você quer saber, então, vou te falar Por que as pessoas sadias adoecem Bem alimentadas ou não, por que perecem Tudo está guardado na mente O que você quer nem sempre condiz Com o que o outro sente, eu tô falando é de atenção Que dá cola ao coração e faz malandro chorar Se faltar um cível sorriso Ou, às vezes, um olhar que se vê da pessoa errada Não conta amizade, é importante Mas o amor escancara tanto e o que te faz feliz Também provocador a cadência do surdo No coro que se forjou e, aliás, cá pra nós Até o mais desandado Dá um tempo na função quando percebe que é amado E as pessoas se olham e não se falam Se esbarram na rua e se maltratam Usam a desculpa de que nem Cristo o agradou Falou, você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? Eu quero ver você triste assim, não Que a minha música possa te levar amor Eu quero ver você triste assim, não Que a minha música possa te levar amor Exemplo não sou, tô longe de ser Cidadão comum com vontade de vencer Rap Que energia é essa? Um dom, um karma, uma dívida, uma prece Infelizmente tem alguns que desmerecem Tanta coisa na cabeça Sai fora, me esquece Sem saúde, sem paz O nosso povo padece no grajau Só no frio de dadão Esperando a lotação Pra ir pro evento de rap Lembrei de alguém Que não tá mais entre a gente A dona morte vem Carrega os manos Não amapressa Uma estrela mais no céu Rimador falta na terra Deus sabe sempre o que tá fazendo Mesmo sabendo disso Eu sofro Vai vendo Quem tem noção das coisas Sente o peso da maldade A cobrança é maior Inteligência, a traivadade Quem se deixou levar Fraquejou Essa é a verdade Aprenda com os erros Não se sinta um covarde Na praia Jesus Me carregou no colo Eu vi um par de pegadas Não entendi o óbvio Que o fardo não é maior Do que eu posso carregar Se a vida é um jogo Então Vamos ganhar Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa Te levar amor Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa Te levar amor Não quero ver Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa Te levar amor Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa Te levar amor Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa Te levar amor